Olá, meus amores! Acabei de chegar do trabalho, meus amores, mas vou gravar uma receitinha aqui, curtinha pra vocês aqui. Na verdade, são duas dicas que eu vou dar pra vocês aqui, rapidinho. Acabei de chegar do meu trabalho, aqui em Curitiba tá chovendo bastante, né? Muita chuva, graças a Deus, tá precisando mesmo de chuva. Pessoal, vou tá dando duas dicas pra vocês aqui, pra vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Eu acabei de chegar do trabalho, tô muito cansada, tem muito serviço aqui em casa ainda pra fazer, mas eu não esqueço de vocês. Aí, vou passar duas diquinhas pra vocês, que hoje, pessoal, no meu trabalho, eu passei apurada hoje, hein? Cheguei lá, fui fazer uma faxina no banheiro de uma cliente, tava entupido aquele banheiro, não tinha um desentupidor. Pessoal, tive que improvisar, aí vou tá mostrando pra vocês como eu consegui desentupir o banheiro dela, improvisando com uma garrafa PET, pessoal. Na verdade, eu vou tá utilizando uma garrafa de água. Ó, eu fiz o seguinte, peguei uma garrafa, dessa daqui, né? Tinha a garrafa PET lá. E vou mostrar pra vocês como que eu fiz um desentupidor e consegui desentupir o banheiro dela, que não descia água de jeito nenhum. Você jogava e ficava ali, não ia água. Tava limpo o banheiro, mas a água não descia, tava entupido, pessoal. Aí, eu peguei lá uma garrafa PET que ela tinha lá, vou mostrar pra vocês como uma garrafa de água também dá, né? Que eu não tenho uma PET aqui agora, mas eu tenho uma garrafa d'água aqui, vou tá mostrando pra vocês como fazer na casa de vocês, numa hora de uma emergência, que aconteceria isso, vocês estarem fazendo. Super fácil. Super facinho mesmo, ó. Uma garrafa PET, tirei a tampa aqui e vou cortar ela aqui pra vocês aqui, ó. Tá bom? Eu vou tá cortando ela aqui, pessoal. Mais ou menos aqui, ó, nessa marquinha aqui, ó. Não precisa ser certinho ou não, pessoal. Se isso aqui for certinho, beleza. Se não, se ela vai usar na hora, improvisar, né? Olha, pessoal, ela fica assim, ó. Corta ela, ela vai ficar assim, ó. A minha ficou meio tortinha aqui, que eu não sou muito certinha pra cortar essas coisas. Aí, pega um cabinho que você tenha lá, no caso, eu peguei esse daqui, ó, que é da minha pazinha. Ou pode ser um cabo de vassoura mesmo. Você vai encaixar ele aqui, ó. Encaixa ele aqui na boca da sua garrafa, tá vendo como que fica, ó. No caso, esse meu aqui, eu vou ter que dar uma cortadinha aqui pra acertar ele certinho aqui. E vai lá no seu banheiro e, ó, e põe isso aqui lá no banheiro, ó, e aperta. Vai apertando assim, pessoal. Pra você ver como dá certo, pessoal. Soca pra baixo, assim, ó. Vai socando, assim, ó. Rapidinho, desentopa aí, ó. Rapidinho pra fazer, ó. Fácil, rápido, prático. E resolve o problema como se fosse um comprado, pessoal, ó. Maravilhoso. Resolvi o problema dela. Tirei daqui do meu cabo aqui, ó. Joguei fora, né? Isso aqui serve na hora de uma emergência, pessoal. Que você não tem aquele pra você socar em casa. Você põe o cabinho aqui, encaixa e, ó, se entope o banheiro, que é uma maravilha, pessoal. Viu como que é fácil? Super rápido, fácil, prático pra você fazer em casa, na hora da emergência. Que você não tenha aquele outro lá. Faça com esse aqui que dá certo, tá bom, pessoal? Agora eu vou estar mostrando pra vocês uma outra dica aqui também. Essa famosa oxigenada aqui que a gente usa pra descoloração, pra várias coisas, né? Que serve isso daqui. Serve pra você tirar aquele amarelado que fica em volta, assim, sabe? Daqui da tampa do vaso. Muito fácil de fazer, pessoal. Não vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Vou explicar como fazer, pra vocês fazerem na casa de vocês aí, como que é ótimo. Maravilhoso. Porque aqui agora eu cheguei e não tá sol, está chovendo bastante e tem que ir ao sol a tampa. Você vai pegar essa oxigenada aqui, vai despejar numa esponjinha dessa daqui, ó. Vai umedecer toda a tampa do seu vaso, né? Essa amarelinha ali. Vai retirar ela do vaso, né? Bem, passa bastante desse daqui. Vai retirar ela do vaso, vai colocar dentro de um saco plástico. E vai levar ao sol. Vai deixar lá uns minutos que você puder deixar lá. Depois desses minutos, vai retirar e lavar normal, pessoal. Como vocês quiserem aí na casa de vocês, que vai sair todo aquele amarelado. E fica em volta da tampa, assim. Fica feio, né? No banheiro. Não fica legal. Façam aí na casa de vocês. Vocês vão amar. O meu ali eu não vou fazer agora, porque não tem como levar ao sol que está chovendo. E vou mostrar pra vocês a chuva que está aqui. Está uma maravilha. Aqui em Curitiba. Então, façam aí na casa de vocês. Comente lá, né? No meu vídeo lá, se vocês fizeram, se vocês gostaram. Porque eu fiz aqui e estou gravando hoje, pessoal. Não, hoje não está sol para me mostrar para vocês. Mas façam certinho, como eu expliquei para vocês aí, que dá certinho, pessoal. Tira todo o amarelado da tampa do vaso de vocês. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como está chovendo aqui em Curitiba. Bastante. Graças a Deus está chovendo. E aí, na cidade de vocês, está chovendo também? Se tiver, comente aí, né? No meu vídeo aí, se está chovendo. Se estiver, graças a Deus, que Deus abençoe. Está precisando de chuva, né, pessoal? Porque os rios estão todos ficando secos aí. A gente está precisando de água. E não dá para ficar sem, né, pessoal? Sabe que a gente sem água não sobrevive. E nada vai para frente, né? Precisamos de chuva, de água. Graças a Deus está chovendo. Pessoal, ultimamente eu estou ficando fazendo uns vídeos curtinhos. Porque eu não estou tendo tempo, pessoal. Estou trabalhando bastante. Mas logo, logo eu vou estar fazendo também uma live para vocês, né? Que eu só fiz duas até agora. Acho que foi duas ou três até agora. Mas logo eu vou estar fazendo para vocês. Quem sabe agora, esse domingo agora, né? Ou no sábado eu já faço uma live para vocês. Tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês ali fora como que está o tempinho lá fora. Graças a Deus está chovendo. Olha o barulhinho da chuva, pessoal. Bastante chuva, graças a Deus. Olha o tempo como que está. Aqui é no fundo do meu apartamento aqui, pessoal. E muita chuva, graças a Deus. Pessoal, não deixe de se inscrever lá no meu canal, lá. Se inscreva lá, compartilhe, ative o sininho. Para você receber todas as notificações de vídeo que eu mandar para o YouTube. E vocês receberem para estarem assistindo. Tá bom, pessoal? Se inscrevam lá, deixem o seu like e compartilhem. Que junto somos mais fortes, pessoal. Precisamos de vocês para poder crescer. Tá bom? Agora eu vou dar um jeito aqui na minha casa, que está toda bagunçadinha. Eu cheguei agora. E que Deus abençoe a noite de cada um de vocês, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Aí amanhã, se Deus quiser, eu vou estar gravando um vídeo para vocês. Tá bom? Boa noite a todos. E fiquem todos com Deus, pessoal. Tchau. Tchau.